Estamos numa experiência gastronômica em plena rua. A comida de rua hoje em dia vai muito além daquela pipoca, o pastel e o cachorro quente. Hoje é possível você degustar pratos sofisticados, iguaizinho aos dos restaurantes, e também sobremesas sofisticadas, como um gelato que vem da Itália. Agora é minha vez de experimentar. Marieta e Eduardo têm um dos 300 food trucks da cidade. O casal decidiu empreender depois que ela foi para a Itália descobrir os segredos do gelato. Fui viajar para a Europa e tomei um sorvete lá que eu nunca tinha tomado aqui. E resolvi descobrir como fazer esse sorvete, porque era muito diferente, muito mais gostoso. Aí eu fui fazer um curso para chegar na receita perfeita, mas ao mesmo tempo utilizando ingredientes naturais. A gente sente muita receptividade. É claro que às vezes falar de uma cidade tão grande quanto São Paulo pode até assustar um pouco, mas a gente sente que as pessoas gostam, se surpreendem e respeitam o trabalho que está sendo feito. Então é bastante satisfatório. A gente fica imaginando se dá para trabalhar numa cozinha tão reduzida, tão pequena, né? Dá para fazer numa boa, Marcelo? Dá sim. Um pouquinho de entendimento entre a equipe, um pouquinho de entrosamento, que é o principal aqui dentro. Espaço bem reduzido. Espaço de um metro quadrado quase, mas em duas pessoas aqui é o número ideal. Sendo assim, nós aproveitamos para saber a opinião de algumas pessoas na rua sobre este novo jeito de se alimentar. É um pouco perigoso, né? Ter essa comida na rua e tal. Não acho muito bom, não. A gente não sabe, né? De onde veio. Não acho muito saudável. Eu só comi uma vez. Tem alguns que são bons. Na mesma forma que é mais em conta, é um pouco mais perigoso, porque a gente não sabe como é que é feito, de onde vem. Tem seus problemas, mas no restaurante também tem, né? Mas o food truck seria mais uma moda? Uma tendência? Ou veio para ficar? O movimento começar a ficar muito, qualquer lugar tem, por exemplo, um food park, onde cobra-se caro, não está preocupado com o conforto do consumidor, da pessoa que está passando para consumir. Aí começa a desvirtuar um pouquinho. Aí eu acho que isso, no médio e longo prazo, tende a cair. Não é só uma moda ou uma onda que está passando. São Paulo precisa desse movimento, precisa dos carros na rua.